Fala meus amigos e minhas amigas rubro-negros e uro-negras. Bom, vídeo de sorteio de ingresso para Flamengo e América Mineiro. Gente, é muito simples para você participar, só basta você se inscrever no nosso canal Casar Flamoreta, participar da live ao vivo do sorteio, mas claro, tem que deixar aqui o seu comentário que a gente chama de check-in. Deixe aqui no comentário, eu quero estar no jogo Flamengo e América Mineiro no Maracanã com o canal Casar Flamoreta. Deixe o seu comentário aqui e no dia 20 de julho, 8h30 da noite, participar conosco da live ao vivo, pois para você levar o ingresso, você vai participar de uma maratona, uma maratona onde você tem que chegar lá 8h30, a gente dá início ao sorteio 9h para você se classificar, pois você tem que passar por etapas, tá bom? Você vai ali entre... Eu vou dar um exemplo aqui como é que vai ser a brincadeira, tá gente? Já deixo muito claro para todos vocês que tem que ter paciência, disposição e muita sorte também, tá bom? Logo de cara, logo porque tem gente que demora demais, mas o sorteio a gente faz dessa forma. Se você quiser participar, tem que ter paciência, disposição e muita sorte, certo? Então, se você quer estar no jogo Flamengo e América Mineiro no dia 22, o jogo vai ser dia 22, porém o sorteio será no dia 20, 8h30 da noite, tá? Dia 20, 8h30 da noite. Deixar o seu comentário aqui. Eu quero estar no jogo Flamengo e América Mineiro com o canal Casar Flamoreta no Maracanã. Deixou o seu comentário aqui? Beleza, show de bola, você já fez o seu check-in de participação, pois no dia da live, caso você se classifique para continuar o sorteio, você vai ser fiscalizado para saber se você deixou o seu comentário aqui. Se caso você não deixou o seu comentário aqui, infelizmente você vai ser desclassificado, dando chance para uma outra pessoa entrar no seu lugar. Então, tá? Muita atenção, deixa o seu comentário aqui, participa lá conosco ao vivo no dia 20, 8h30 da noite, a partir de 8h30 da noite, para você continuar aí até o final, aí quem sabe você ser contemplado para estar conosco lá, nesse jogão aí Flamengo e um América Mineiro no Maracanã. Então, tá aí, o vídeo é esse, agora depende somente de vocês. Claro que eu vou pedir aqui com toda certeza aqui, uma força de todos vocês, para que vocês sigam a gente aqui no canal Casar Flamoreta. Chama os seus amigos, pede os seus amigos aí, poxa, vamos dar uma força lá para o canal, o canal lá está convidando, está sorteando pessoas para estar no Maracanã. Então, vamos lá dar uma força. Pede os seus amigos aí, nos seus grupos aí de WhatsApp, nos seus grupos do Instagram, nos seus grupos aí do Facebook, nos seus grupos das suas redes sociais. Todos vocês chamando a galera para cá, vai estar fortalecendo demais a gente, e a gente vai estar, de uma certa forma aí, podendo, futuramente, estar sortindo mais ingressos aí, e mais camisas do Flamengo, e mais brincadeiras aqui, a gente vai poder estar fazendo aqui. Mas para isso a gente depende de quem? De você, torcedor. Tá bom? Então, ó, beijo no coração de vocês, boa sorte para o grande contemplado aí. Agora, é com vocês. Valeu? Vem. Aguardo vocês lá, hein? Dia 20, 8h30 da noite.